A verificação semanal, no caso do que está acumulando água, pratinho de planta, caixa d'água destapada, o próprio ladrão da caixa d'água, aquário, fonte, calha, qualquer recipiente que acumule água, ralinho, pode dar problema e pode o Aedes aegypti se proliferar nesse espaço. A gente precisa da ajuda da população, que o nosso trabalho, a gente vem para orientar, mostrar os locais que tem problema na residência, mas a gente precisa da ajuda da população para a gente conseguir controlar o Aedes aegypti e não se disperse ainda mais aqui na região.